No papo de redação hoje a gente vai tocar no assunto de algumas atletas que se destacam no esporte mas não tem o apoio dado pela mídia tradicional. A gente vai comentar os comentários e vai comentar um comentário em especial que viajou na maionese. Vamos nessa! Tradicionalmente aqui no Papo de Redação a gente agradece as pessoas que deixaram comentários no YouTube, no nosso canal. E primeiramente eu queria agradecer a Fabiana Tavares de Minas Gerais, segundo o nick dela, Fabiana Tavares MG. Fabiana, eu entendo perfeitamente seu ponto de vista, eu concordo com você, existe uma grande diferença entre alpinismo turístico e o que outras pessoas fazem. O problema, pelo menos o que me incomoda bastante, é que pessoas que são apenas amadores daquilo que eles fazem, eles não vivem daquilo, eles não são profissionais daquilo, vender feitos que não tem nada de grandeza, nada de importância, como se fosse algo heróico. Isso pra mim é que me incomoda bastante. Obrigado pela sua mensagem, a gente espera outras mensagens de você. Uma outra pessoa que deixou mensagem foi o Francisco Cardoso, que comentou bastante sobre os pontos de vista. Francisco, eu concordo plenamente com o comentário que você fez, só que eu gostaria de estender um pouquinho mais a discussão, a questão da exploração da beleza. Se é a própria pessoa que está fazendo isso, ou seja, a pessoa é protagonista da vida dela, ela é que está fazendo as escolhas, eu não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Porque todo mundo faz o que quiser do corpo. O que me incomoda bastante, e eu acredito que deve incomodar outras pessoas também, é a questão de que alguns lugares exploram a beleza dos outros e ficam posando de que é de esporte outdoor. Um catálogo de pessoas, que é o que existe lá no canal off, não é, nunca foi e nunca será um conteúdo outdoor. Aquilo é um catálogo de pessoas, como se fosse um supermercado. Você acha legal isso? Eu não acho legal. Estendendo um pouquinho, tanto do recado da Fabiana, como o recado do Francisco, o que me incomoda? Me incomoda é a mídia tradicional. O que é a mídia tradicional? Esses canais de televisão, esses canais a cabo, que ficam criando pessoas de plástico, ficam criando pessoas artificiais que dizem que fazem alguma coisa e, na verdade, não fazem. A própria Karina Olhani, ela não é montanhista. Ela é, no máximo, uma subcelebridade e apresentadora de programa. Aqui no Brasil, existem outras pessoas que, por não seguirem o padrão de beleza que essa pessoa tem, são deixadas em segundo plano. Por exemplo, uma pessoa que merece destaque nas mídias, programa esportivo e etc, por ser uma atleta muito forte, é a Camila Macedo. A Camila Macedo ganhou o campeonato, ela é mãe, ela já tem 30 anos, mas como ela não segue o padrão de beleza, ela não ganha o destaque dela. Uma outra pessoa também que merece destaque é a Annalisa Fujivara. Annalisa Fujivara também é mãe, também tem as dificuldades dela, se recuperou recentemente de uma contusão e encadenou uma via de 9B. Uma outra pessoa também que merece destaque na mídia é a Nereida Rezende. Ela é uma escaladora de imóvel, uma pessoa forte, uma pessoa que está sempre escalando e está sempre na rocha. Uma outra pessoa que escala alta montanha, que é montanhista de verdade, não é só para ficar fazendo circuito de ilha, é a Cissa Carvalho. A Cissa Carvalho talvez seja das poucas brasileiras que fazem alta montanha e ela é autossuficiente, tanto de conhecimento quanto de força. Mas ela não tem reconhecimento, por quê? Porque ela não segue o padrão de beleza estabelecido por essas televisões, que é ser loirinha do olho verde. Uma outra pessoa que merece reconhecimento e nunca foi chamada no programa da Fátima Bernardes como atleta de elite é a Caro Robo. A Caro Robo é uma das atletas melhor classificadas no circuito de crossfit. Ela é uma pessoa forte, ela é uma pessoa que representa muito melhor o universo feminino, fitness, do que as Carina Oliane da vida. Então, presta atenção nesses nomes, porque esses nomes é que fazem a diferença no esporte brasileiro. O resto é perfumaria. Então, no nosso radar essa semana, o curso de marketing esportivo, que vai acontecer lá em Belo Horizonte. O curso é gratuito, ele vai ser ministrado dia 27 de junho, no final desse mês. E ele é muito importante, ele é muito interessante para quem quer saber um pouco mais de como funcionam os patrocínios, do que a pessoa precisa saber, do que a pessoa precisa ter, o que a pessoa precisa oferecer para que o esporte, tanto ela quanto o esporte, comecem a ganhar dinheiro com aquilo. E não ficar reclamando que, ai, ninguém dá força. É só fazer um curso de marketing esportivo em Belo Horizonte, 27 de junho. Então, no nosso radar essa semana também, uma excelente oportunidade de emprego para quem quer contribuir e escrever em site outdoor. Tem um site, vou deixar o link aqui, não vou fazer uma paganda dele, vou deixar só o link. Eles estão contratando pessoas para que trabalhem com jornalismo outdoor, para cobrir viagem, cobrir esporte, de todas as maneiras. Fazer reportagem voltada para o público outdoor. O emprego é bastante interessante, ele é um site americano, lá nos Estados Unidos. Para quem está querendo dar um outro rumo na carreira, está procurando novas oportunidades, está querendo morar no estrangeiro, trabalhar nesse site é uma excelente para que você aprenda o que é, literalmente, fazer jornalismo outdoor. Uma outra dica que eu gostaria de dar e que entrou no nosso radar essa semana é o Constant Climb. O que é o Constant Climb? O Constant Climb é um site, uma loja online, que vende camisetas com umas estampas bem bonitas, de escalada, de montanhismo, de muito bom gosto, o preço é excelente. E você que está querendo presentear alguém, está querendo se inspirar, como que eu posso fazer um desenho legal, um desenho de design mesmo, que enche os olhos das outras pessoas, a minha indicação é esse, é o Constant Climb. Dá uma visitada lá e... Constant Climb. Bem, agora eu queria comentar um comentário que a gente recebeu na semana passada do internauta Dário Júnior. O comentário dele foi feito no Facebook em relação ao Centro de Escalada Urbana que tem no Rio de Janeiro, que é um projeto social que faz as crianças da comunidade da Rocinha terem contato com a escalada e se dedicarem à escalada. O Dário fez um comentário que, no mínimo, mostra uma certa intolerância da parte dele. Dário, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu não sei nem como começar a te explicar o tamanho da bobagem, o tamanho da estupidez que você escreveu. O que você escreveu, você pode ser preso por preconceito, você pode ter problemas muito sérios com relação a isso. Se você acha, realmente, que levar uma pessoa para escalar é você estar ensinando alguém a roubar, a pular a mura, etc. Você tem vários problemas sociais, além de mentais, para escrever o que você escreveu. O que eu recomendo para você é você ler mais, estudar mais, procurar entender por que existem alguns problemas sociais e que ninguém é melhor do que ninguém. Porque com esse tipo de pensamento que você tem, é que a escalada não cresce e o montanhismo é conhecido como coisa de louco. Você precisa, na verdade, abrir a sua cabeça. Um outro comentário que chegou nessa semana e que merece destaque é do Divanei Góes de Paula. O Divanei Góes de Paula, ele achou certo o montanhista que fez o que ele queria lá no Everest, subiu o Everest de um lado e desceu do outro, falando que ele não infringiu alguma lei. Eu não sei o que você entende por lei, Divanei, mas ele infringiu sim uma lei. Você cruzar de um país para o outro sem o passaporte e sem ser permitido, isso é crime. Você pode nem concordar, mas ao entrar dentro do país, todas as pessoas estão assinando diretamente ou indiretamente um papel que você concorda com as leis do país. Se você não concorda com as leis do país, você não vai. Esse cidadão, por exemplo, ele cancelou a temporada de montanhismo no país inteiro por conta daquilo que ele queria. Isso é egoísmo, isso é cretinice, isso é o cara prejudicar todo mundo por conta daquilo que ele queria, como se fosse uma criança animada. Pessoas assim não deveriam praticar montanhismo. Pessoas assim deveriam ficar em casa assistindo televisão, porque pelo menos assim não prejudicava todo mundo. Está gostando dos vídeos? Então assina o canal, clica no sininho para você receber as notificações por e-mail, dá like aqui embaixo. Se você curtir ou não curtir, você acaba levando o nosso vídeo para todo mundo dentro da proposta que a gente está fazendo de discutir as notícias e discutir os comentários dentro do Universo Outdoor. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Um abraço, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho